Só quero ver se você vai aprovar meus looks, hein? É a coisa mais linda do mundo Tá maravilhoso demais Eu acho a coisa mais fofa que tem Porque eu uso 50 Fala comigo, sua top Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza? Eu sou a Paula Letícia Se você já me conhece, deixa aquele like E se você não conhece, se inscreve nesse canal E ativa as notificações Porque aqui só tem dica top E no vídeo de hoje, gata Vou provar aqui com vocês O look plus size Que na verdade eu já deveria ter até mostrado aqui nesse canal, né? Enfim, finalmente a gente tá aqui com o cenário Dá pra gravar esse vídeo E vambora, vamos provar esses looks Esse primeiro look que eu tô usando É lá da Beats Boutique, gente E eu tô simplesmente Apaixonada por essa jaqueta Tô apaixonada por essa jaqueta Por esse short, gente É a coisa mais linda do mundo Os detalhes dela É maravilhosa Muito maravilhosa Além disso Estica bastante, ó O short também E esse aqui que eu estou usando É o tamanho 50 Sim, eu disse 50 Às vezes 52 Depende do modelo Segundo look, gente Esse look aqui Tá maravilhoso demais, gente Eu amo coisa retrô Acho que tem tudo a ver comigo Acho que deixa a pessoa mais feminina Sabe? Mais fofinha Bem eu Bem do meu jetinho Olha aqui, ó E esse look que eu tô utilizando É da revista Hiroshima E, gente Como eu disse antes Eu uso tamanho 50 Barra 52 Dependendo da modelagem Só que esse vestido É o tamanho GG tradicional Da revista E ficou perfeito Não tá apertado Não tá sobrando Muito pelo contrário Ele tá certinho no meu corpo Tá a coisa mais linda do mundo E eu vou usar muito Já esse segundo look aqui É lá da Beats Boutique E ele é maravilhoso, gente Esse short Eu acho linda essa cor Eu acho que é uma das cores Que combina bastante Com a minha tonalidade de pele Super me valoriza E por ser assim, ó Cintura alta Eu me sinto mais estruturada, sabe? Eu sinto como se eu tivesse assim Mais poderosa, sabe? Daquele up Daquela levantada assim No astral No figurino Eu amo cintura alta Porque eu gosto De marcar cinturinha Agora eu sei Que tem uma galera também Que não gosta De botar cintura alta Então, ó Dá pra colocar a blusa Aí pelo lado de fora também, ó Que fica muito estiloso Fica muito bonito Eu não gosto muito Porque fica marcando A minha bunda assim, sabe? E me encolhe Então eu sou a louca Da cintura alta Se puder Tudo que marca a cintura Eu amo Amo Porque eu amo A minha cintura Então eu quero mostrar A minha cintura Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Quem gosta de acinturar as coisas Entendeu? A manga também é uma das coisas Que eu super valorizo no look Eu amo essas mangas Mais bruxinhas, né? Essas mangas bem abertonas Pra mim fazerem um estilo mais Eu me deixo com mais gosto De usar roupa Quando tem essa manga Eu não sei Sei lá A maluquice da minha cabeça Mas eu amo Essas mangas Estilo bruxinha Um estilo mais, né? Mágico E esse vestido também Que vocês estão vendo agora Eu acho ele lindo Ele é um tecido Bem levinho Bem levinho mesmo Mas não é transparente Porém gosto muito Da estrutura Que fica no corpo O caimento dele Mesmo sendo um tecido Bem fininho O caimento dele É bem bacana É um vestido também Da Hiroshima E esse tamanho Que eu estou utilizando Também é o GG Padrão da revista É... Também o PM O M O G E o GG XG Enfim O GG É o padrão, tá? Não é plus size É um GG padrão Mas lembrando Que eu uso tamanho 50 Ficou super bem em mim Esse vestido Ele simplesmente É lindo Maravilhoso Também é lá Da Hiroshima E eu já utilizei ele Lá no Instagram Já tirei várias fotos Com esse vestido E também fui no jantar Maravilhoso Um jantar super chique, tá? E eu me senti Poderosa com esse vestido Que eu estou usando Da Hiroshima O tecido desse vestido Assim como o do outro Também da Hiroshima É um tecido Muito fininho Muito fininho mesmo Mas não fica Transparente, tá? E o caimento Também fica bom No corpo E aí, mana? Que que tu achou Dos looks? Me conta aqui embaixo, cara Que eu quero saber Muito Qual foi o look Que você mais gostou Eu preciso te dizer Que tanto a loja Beats Boutique Quanto a Hiroshima Tem tamanhos grandes Tamanho plus size Eu uso 50 Mas eles também Possuem tamanho 52 54 E assim em diante E como eu sei Que você gosta Desse tipo de tema Eu vou pedir pra você Curtir Comentar e compartilhar Lá no teu Whatsapp Ou no teu Facebook Com alguma amiga sua Que é ó Gatona Maravilhosa E tá precisando Dar uma levantada Naquela autoestima Porque ela não anda Se sentindo muito bem Não acontece Não esquece de comentar Aqui embaixo Me contar Qual foi o look Que você mais gostou Me acompanha Nas minhas redes sociais Arroba Paula Letícia Top Um super beijo Até a próxima Tchau Fui Mas eu volto Hein Tchau Tchau